Eu gosto muito de olhar o jogo por essa vertente tática, tá? Além do que o pessoal tá fazendo. Eric Pulgar. Jogando um colosso de bola. Vamos lá. Cara, a torcida tem muita memória seletiva, meu irmão. Que jogador, hein? Quando o Eric Pulgar chegou no Flamengo, eu falei, se esse cara jogar, o que ele jogava na Fiorentina, que ele foi muito bem na Fiorentina, foi até bem no Genoa também, na época lá do... Foi o Genoa Bolonha, se eu não me engano. Ele era o batedouço... Foi o Tagle ali. É que a cor é tudo igual. É tudo vermelho. Azul e vermelho. O cara bem demais. E aí eu falei, ó, esse cara... É Bolonha ou o Tagle? Foi um dos dois, foi um dos dois. Se esse cara jogar o que ele jogou lá, ele vai bem. A torcida pegando no pé do cara, pegando no pé do cara. Vitor Pereira insistiu em Thiago mais Gerson de volante. Não casa. Não casa. O Gerson, desde a época do Fluminense, né, de categoria de base, era considerado um cara muito preguiçoso pra marcação. Tanto que ele foi jogar de ponta, né, de meia, jogou de tudo. Quando jogava de volante, não dava certo. Então, o Sampaoli, conhecedor do trabalho do Pulgar, vem e fala assim, vem, filho, joga na tua aqui e faz o que tu sabe. Já conheceu a seleção do Chile. O Flamengo hoje faz uma saída de três perfeita. Ele tirou o Thiago Maia da saída de três e botou o Pulgar. Eu acho o Thiago Maia o próximo a rodada desse time estilado do Flamengo, hein. Mas pra quem entrar? O Flamengo aí se contratar o De La Cruz. Não. Posso falar uma coisa? Não. Eu não vejo o De La Cruz jogando na do Thiago Maia. Nem recuando um pouquinho o Gerson? Eu vejo o De La Cruz no lugar do Gerson, às vezes. Mas você não pode recuar o Gerson pra jogar de segundo volante? Não dá. Não dá. Sabe por que não dá, cara? Porque em 2019 o time todo marcava junto. Tinha um Bruno Henrique ali que incomodava na saída de bola. O Gabigol marcava mais na saída de bola. Você, fazendo outro paralelo aqui. Por que a cabeça de área do Botafogo dá certo com o Marlon Freitas e Tietchan? Porque o Botafogo tem uma marcação conjunta. O time é agrupado. Se o Flamengo não marca junto, os volantes vão sobrecarregar. O Ilharão era de marcação? 100% de marcação? Não. O Ilharão nunca foi um cara marcador pra caramba. O Flamengo em 2019 sabia que acontecesse isso porque a marcação do Flamengo era muito compacta. Rascaeta, ladrão de bola pra caramba. Everton Ribeiro, ladrão de bola. Hoje eles não estão com essa característica mais. Então eu não vejo o Gerson jogando no segundo volante. Não vejo mais. Eu tava ouvindo até que eu fiquei com medo de cair aqui. Não, show. Eu vi que tu ficou meio... Eu tava chegando pra trás e eu fui ver... Eu fui testar o limite da cadeira ao vivo. Tô, a pupila dilatou. Sabe que tem uma teoria de quando a pupila dilata, o outro tranca, né? E tu trancou porque tu ficou com medo de cair. Olha, só rapidinho fazer um comentário nada a ver com nada. Mas é que eu preciso falar sobre isso. Eu vou até olhar pra câmera aqui. Meus amigos, eu nunca tinha comido esse sabor de cutis com caramelo. Mas o que esse sorvete é bom é piada, tá? Virou um novo favorito do Fora do Jogo. Toda semana vai ter esse sorvete agora. Entrou no hall do brigadeiro. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, tão expulsando. Então vai, me ajuda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.